Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta no servidor do Hypixel para mais episódios dessa série que eu adoro fazer que é Mildão, Mild Battle para vocês galera Os temas de hoje de construção foram Serra Elétrica e Pirulito Espero que vocês curtam minhas construções, espero que vocês curtam a competição e lembrando que se vocês curtirem deixe seu like bacanudo aí debaixo do vídeo para apoiar ele, apoiar o canal, apoiar a série do Mildão, apoiar tudo bicho Então, vamos que vamos para o episódio de hoje Pessoal, o tema é Pirulito, eu pensei aqui em construir uma parada de um jeito um pouco diferente galera, vamos lá, vou pegar aqui algumas cores, eu queria fazer uma criança, ok, fazer uma criança no parque de diversão Ok, no parque de diversão não né galera, só no meio do mato mesmo, ok, aí coloca aqui, eu pensei que construí de um jeito diferente galera, tipo assim ó Aqui, eu queria fazer tipo assim, sei lá, um design diferente de construção cara, para variar um pouco, queria fazer um menino gordinhozinho assim sabe, sei lá se vocês estão entendendo o que eu estou falando gente Bem bem, ele vai ser meio desproporcional cara, eu não sei se vai ficar legal galera, eu não sei Ele vai ser meio derp assim sabe, peraí, estou com a laranja agora, já estou na Na cara dele aqui, na cara não, perdão, no corpo dele, na camisa Fazendo uma camisa listrada, de criança mesmo Porque só criança usa camisa listrada né Dias, é só lógico que é perfeita, é perfeita Boa, boa rapaziada Ok E aí ele faz uns bracinhos fininhos, não sei se vai ficar legal galera Ele segurando o pirulito dele Cara Tá esquisito isso aqui velho Mas vai, eu quero fazer um estilo diferente de boneco de construção Eu sempre faço a mesma coisa cara Agora eu quero fazer diferente Será que se eu boto para frente aqui, aí atrás eu poderia colocar um cabelo nele Pode ser sim É, aí eu coloco aqui, não Não, eu quero ficar embaixo demais Ah, não sei cara, eu queria fazer assim ó O olho dele derp, sabe, bem derp Nossa mano, isso aqui tá bizarro Galerão, pera, não, vai Não dá Não dá pra ficar desse jeito Eu não consigo deixar desse jeito Opa Cara, isso aqui tá engraçado Nossa, isso aqui era pra ser a língua dele de fora, pessoal Ah, eu não sei o que fazer Tá, tá, pera, pera Vamos focar, vai Vou colocar um cabelo nele Ainda tem que fazer o pirulito, né véi Esqueci desse pequeno detalhe Beleza Eu queria fazer um bonézinho nele Ah não, pera Deixa eu fazer o pirulito primeiro, galera Preciso fazer o pirulito primeiro Ok Vamos colocar aqui Nossa, mas isso aqui não tá aparecendo o pirulito gigante Tá aparecendo o pirulito gigante Pra que não tá aparecendo o pirulito Ah, minha nossa senhora Ok, tá Vou fazer o seguinte Eu quero fazer um bonézinho nele Como eu disse que eu ia fazer Falta pouco tempo Faço aqui Depois a gente vem e faz isso aqui Ok A gente põe aqui uma abinha no carro Não Precisa ser assim não Aí eu queria fazer aqueles bonézinhos com hélice Tá ligado, galera Tipo assim, ó A gente vem aqui Pega isso aqui Aí, ó Por exemplo, a gente vem cá agora Tô aqui com três que é melhor Nossa, velho Olha pro nosso bonequinho, gente Que coisa esquisita Mas ficou legal, velho Ficou muito simpático Vou diminuir um bloco aqui A hélicezinha desse boné Cara Quando eu era pequenininho Eu era novo, galera Meu sonho era ter um boné desse A gente via sempre em desenho animado Essas coisas Cara, ficou legal Ficou legal meu bonequinho Ele ficou todo desproporcional Mas é o estilo que eu queria mesmo Sabe Beleza Vamos lá pra votação, galera Meu pirulito O pirulito no tema mesmo Tá uma porcaria, né Ai, ai Vamos lá Ahn Vou dar um ok nesse aqui Ah, eu não sei se eu mereço uma nota boa Por causa do tema mesmo, sabe Ficou muito simples meu pirulito Caraca, mano Legal Tá parecendo um tiro ao alvo, né Mas tem pirulito que é assim mesmo Ficou bom, ficou bom Esse aqui é o Terra dos doces Vamos ver Lollipop Lollipop Não 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 precisa escrever o tema Que você vai ganhar voto Hum, ok Acho que o cara Deve fazer a terra dos doces aqui, né Ah, que bonitinho, mano Ficou legal Ele fez um monte de coisa Kawaii Até o pirulito Kawaii, velho Vamos lá Não, esse aqui eu vou dar um ok Que espírito tá sangrando, bicho Olha só O pobre pirulito, coitado Levou um tiro na cabeça Nossa É, pecou É, pecou Olha, mano Jarro de doce Tem barra de chocolate Legendary Ah, eu não consegui mudar a tempo, velho Sacanagem Good Aquela merecia Legendary, galera Ai, eu não consegui mudar a tempo Que isso Será que eu tento fazer um celular? Ah, porque Os androides, pessoal Eles tem nome de doce Tem um androide que é Lollipop Sei lá Sei lá Mano, aquele lá merece ganhar, velho Aquele lá merece ganhar Ai, tá demorando Aparecer alguém O telepirulito Eu vou fazer uma indecisa Vamos pro próximo Olha, uma pixel art Que bonitinha, bicho Vai levar o meu good Vamos ver Legal também Nossa, mano Que consumo bonitinho Essa mulher Olha, ele fez a boca de placa Que criativo E a gente ficou em quinto lugar Eu não sei se mereceu Ficar em quinto também, não Mas Tá Esse aqui ficou legal Mas acho que não mereceu ganhar, não Velho Aquele lá ficou muito bom Que eu dei época E merecia Legendary O tema é serra elétrica, bichão Eita, maluco Uma das ferramentas Que eu já tive mais medo Na minha vida Sério Eu tenho medo de serra elétrica, galera Eu tô pensando, galera O que vocês acham De a gente fazer Um cara do mal aqui Um bicho do mal aqui Como se fosse um Jason Tá ligado Fazer isso Quer ver, ó A gente põe ele aqui Ai a gente coloca aqui Uma calça nele Porque ele não vai andar pelado Não quero o Jason andando pelado Ok É, aí agora A gente coloca aqui Um casaquinho nele, né Será que vai ficar esquisito Se colocar assim? Pô Não Será que é assim Esquisito, galera? Não sei Tá Vamos lá Vou fazer o rosto dele Tá Vou fazer o seguinte É que eu pensei De colocar Trapdoor aqui Mas eu não sei Se seria uma boa ideia Se ficaria legal Porque no Hypixel mesmo Tem um servidor Não sei se é de Skyward Mas Skyward Que tem Como se fosse um Jason mesmo E a máscara dele é feita de Trapdoor E fica muito legal, galera Deixa eu ver Ele tá aparecendo bem aqui, cara Não parece, galera Olha, rapaz Ficou legal isso aqui Ó Legal, bicho Vou deixar desse jeito Eu gostei Olha essa máscara Que legal, velho Aí eu vou colocar um cabelo Meio punk Nele aqui Pra gente ter medo dele Olha isso, rapaz Tá Agora eu preciso fazer um braço nele De um jeito que ele esteja segurando A motosserra Como é que eu vou fazer isso, hein, galera Tipo assim Fazer bem basicão, então Eu acho Tá Ok Aí a gente põe aqui a mão dele E agora a gente tem que fazer a motosserra Tá Mas como é que eu vou fazer a motosserra Já sei Eu vou fazer uma cerquinha assim Aí que eu ponho aqui Aí agora eu venho aqui E coloco assim, ó Boa Aí eu pego aqui agora Botão Ah, não é pra colocar botão, velho Vou colocar a cabeça customizada, então, pessoal Já que não tá rolando Customs, blocos Como tem bloco aqui de polichandesite Ó só Pá 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 Boa Vou tirar esse botão daqui Não preciso mais de você Ih, problema Ai, é difícil, viu, cara É difícil Agora embaixo não tem jeito de colocar Tá Ok Agora o que eu vou fazer Vou fazer um cara morto aqui Por quê? Porque sim, né Porque aqui é violência gratuita Não sei pra que isso, Jess Olha só, rapaz Isso aqui tá pesado, galera Tá pesado Não vejam isso Aí bota aqui Tipo assim, ó Vou fazer um cabelinho nele Beleza Tá quase acabando o tempo também E tá tranquilo, né, pessoal Aqui a gente põe um olho branco Porque o cara já, né Já foi dessa pra mim Ó Aqui eu vou botar um chão Botar um chão de azul Que eu gosto desse azul Eu amo esse blue stage clay, né Eu sempre coloco ele Agora a gente pega aqui o red stage clay Botar um pouco de sangue aqui, né Tá bonito Mas tá violento Não precisava disso Boa Vamos colocar um pouco de sangue aqui também Me desculpem, galera Se eu estiver sendo um pouco violento demais Ok, me perdoe Vou colocar um vermelho assim Caraca, bicho Caraca, bicho Ok Aí agora a gente vem aqui E vou colocar um plot time Vou colocar aqui Má noite Não, é Ficou aqui entardecendo aqui Mas acho que não ficou bom, não Quero que ficasse tão escuro, mas Ah, vai Vamos deixar assim Aí, ó Nossa, bichão Deu certinho, galera Tempo deu certinho Vambora pra votação Opa Jason é cabuloso, bicho Embora o Jason não tenha esse cabelo aqui, né, pessoal Mas tudo bem Ficou legal, cara Essa máscara Eu gostei de verdade Nossa Tem umas coisas de sangue Saindo na motosser Mas além de si Eu não achei ela tão boa, não, cara Ó, essa aqui ficou boa, hein Essa aqui ficou boa Ficou legal Essa tá parecendo uma faca elétrica, bicho Brutal O meu ficou brutal, cara O meu ficou brutal Que isso Te amo De as gols Obrigado, cara Obrigado Infelizmente eu não posso dar uma nota Porque não tem muito a ver com o tema, né, galera Ok Isso aqui não ficou parecendo Um motosserra Parece um serrote, cara Essa aqui ficou legal Ele fez uma pixel art, né Não, não Ficou muito legal, não, bicho Isso aqui não é um motosserra, não, velho Não vou dar pup, não Vai Ele fez um bonequinho bonitinho Não Eu gostei do efeito do sangue A galera tá fazendo uns efeitos de sangue Legal Mas não tá parecendo um motosserra, né Essa aqui ficou simples Mas ficou boa Tranquilo Ah, não, mano Isso aqui não ficou bom, não, velho Isso aqui pra mim parece nem motosserra, galera Vamos ver Nossa, o cara construiu o bonequinho Mas não construiu a motosserra, velho Ele não deve ter conseguido terminar Ele tá até em posição de segurar Sacanagem, bicho É, good Good, vai Good essa motosserra Essa aqui Good também Vamos lá E ganhamos, cara Jayzão ganhou Ele é muito loucão Com a sua motosserra Ele fica boladão Não é uma espada Isso aqui não é uma espada Isso aqui é motosserra, bicho Como é que ele corta ele tudo Com a mera espada Tá, dá pra fazer Mas dá mais trabalho Motosserra é bem melhor, né galera Nossa, eu tô ensinando qual é a melhor forma De você desmembrar um ser humano Eu sou doido Então foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Galera, lembrando que se vocês curtiram Não esqueça aquele like Marotão aí debaixo do vídeo Se você também puder favoritar e compartilhar Eu agradeceria bastante Porque isso ajuda muito a divulgar o canal E você que não não esquece aqui Meu parceirinho, querido Se inscreve aí, cara Clica nesse botão vermelho Que tá saltando aí na tela Clica nele Que aí você vai se inscrever E vai sempre receber todos os meus vídeos Quando eles saírem, ok? Então é isso, pessoal Fico por aqui no vídeo de hoje Até a próxima Falou e fui Tchau, galera Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri